Presidente, quando esse curso surgiu, houve muita polêmica, porque alguns órgãos e instituições pensaram que a gente ia trabalhar com atividade jurídica em si, e não é essa a nossa intenção. A gente trabalha com a gestão de atividades jurídicas e cartoriais. Um, por exemplo, um escritório de advocacia precisa de um gestor jurídico para poder fazer ali a entrada de documentos, fazer o controle de prazos, a elaboração de contratos, minutas e etc. A gente faz a gestão de atividade, dos processos, dos projetos e tudo mais. Assim como nos escritórios de contabilidade, nos cartórios e etc. Eu queria saber do senhor, o que o senhor acha do gestor jurídico e notarial? O senhor acha que essa profissão realmente vale a pena, tem mercado de trabalho para a gente? Imenso, o mercado imenso. E digo para você, esse novo momento pós pandemia, pode ter certeza, o que tem de processos judiciais, ações, empresas que quebraram, indústria que quebraram, que sumiram do mercado, Olha, tem, é imenso, porque como você já disse, não é ocupar o espaço do profissional, o bacharel em direito. De forma alguma. Ele é uma área meio. Sim. Uma área meio. Sabe o que, sabe um exemplo que eu uso? Eu falo que a gente é o enfermeiro para o médico. Exatamente, então a administração é a área meio, tá? E essa área meio é que faz chegar ao objetivo, ao sucesso, ao lucro. Perfeito. Então, eu vejo assim, você já citou escritório de contabilidade, necessita de um tecnólogo cartorial, notarial, a um gestor administrativo que vá fazer para a contabilidade chegar no sucesso. Escritórios jurídicos, né? Empresa na área de RH precisa, tem espaço. Imobiliárias. Sim. Nossa, tanto escritura, documentação. Exato. Olha, é imenso. Eu não vejo como, sabe, não ter mercado. Eu vejo ele em crescimento. Em crescimento. É uma área que até então no Brasil não era tão explorada assim, porque o profissional paralegal, que é esse que trabalha com atividade jurídica administrativa, né? Usa esse termo para deixar claro que é a divisão, não é jurídico em si, é jurídico administrativo. Esse profissional, ele é muito reconhecido nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, só que aqui no Brasil ainda não estava tão difundido até o lançamento do curso. E eu tive a oportunidade de entrevistar o criador desse curso, e ele falou comigo, falou, Júnior, eu criei o curso pensando em atender as demandas de cartório. Só que quando eu criei o curso, eu percebi que era uma área muito mais ampla, dava para abranger diversas áreas. E aí ele teve o contato com o pessoal do Conselho Federal de Administração, e eles falaram, não, esse curso tem tudo a ver com administração. E é essa, essa a origem do curso. Música Música Tchau, tchau.